É rapaziada, olha onde a gente tá, tamo aqui no posto, vim encher o pneu do polão fi, porque o negócio tá brabo rapaziada O negócio tá murchando, o pneu já arrumei umas duas vezes e tá murchando ainda rapaziada, vamos colocar uns 35 ali e ver aí o que que dá Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez a gente veio encher o pneu do polo cara Porque vocês sabem, tá murchando demais, já foi umas 3 vezes que eu arrumei o mesmo pneu e tá murchando ainda E faz também 3 dias que eu não ligo o polo cara, então o pneu murchou pra caramba, viemos encher Tamo aqui no postão, né, vamos colocar uns 35 ali Colocar uns 35 aqui pra dar aquela fortalecida no pneu, porque o negócio tá feio mano Colocar uns 35 aqui rapaziada Só nesses dias mano, deve ter dado uns Só nesses dias rapaziada, deve ter dado uns 12 aqui de calibragem mano Que tá murcho rapaziada, se liga Tá dando 10 lá rapaziada E aí mano, qual que é o valor pai? É rapaziada, tava dando 10 Tá a calibragem certa aqui mano E vamos embora no carro vlog Olha quanto que tá o combustível aqui no posto aqui rapaziada Etanol 359 Gasolina 5,29 Simbora Aquela calibragem Vou colocar o cintão aqui Vamos saindo de boinha aí Porque o caminhão parou ali atrás O caminhão parou aqui atrás E tem um outro atrás mano Querendo entrar lá no espelho ali Olha pra vocês verem Tô saindo de boinha aí Ó o caminhãozão aqui rapaziada A gente vai entrar no posto E a gente vai sair fora Mano, cê é louco E aí rapaziada Iniciando mais um videão aí Já peço pra vocês na entrada do vídeo Já vamos deixando seu like Vamos se inscrever no canal Ativando o sininho Compartilha o máximo que vocês puderem Fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube E é isso rapaziada Vamos que vamos Não pode parar nunca Em breve tá vindo projeto novo aí pro canal Né Que eu falei pra vocês da adesivagem do carro Que vai vir logo logo Vocês vão curtir demais É um projetinho aí que Tô correndo atrás mano Logo logo eu lanço rapaziada Tô falando já faz uns três vídeos né mano É que tá meio complicado rapaziada Tá meio complicado Eu tô atrás mas O pessoal aí não responde Os lugares que eu tô mandando fazer adesivagem Também não tá respondendo Então nossa Acaba complicando muito cara Dá muita raiva disso né Quando cê quer fazer um negócio E nego não responde cara Cê manda mensagem Ninguém responde Nossa É complicado Mas eu já peço pra vocês Na entrada do vídeo Deixa seu like Inscreva-se aí no canal Ativa o sininho Tá saindo vídeo sempre aqui no canal Não tô deixando vocês de lado não Tô atrás de uns projetos novos aí Pra trazer pro carro Então por isso que tá Tô demorando um pouquinho Pra trazer os conteúdos Mas a gente não parou Com os vídeos Estamos a milhão E logo logo aí Projeto novo Cara faz uns três dias Que eu não ligo o polo Cês acreditam? Uns três dias aí Que o polão tá parado Que eu tô indo de bike Que ir pro trampo Né? Então... Tá paradão E aí eu vim encher o pneu Dele hoje Porque O meu pneu já foi umas três vezes Que eu arrumei E continuo murchando Tá ligado? E aí como faz três dias Que eu não ligo o carro Não saio com o carro também Nem vou lá encher o pneu Murchou pra caramba Cara Eu fui calibrar ali Deu dez A calibragem Só pra vocês terem noção De como que tá Então dez É muito pouco Cara Então o pneu murcho Cês sabem que acaba Gastando muito pneu Né mano? Eu vejo que quando eu ando Com o pneu murcho Ele fica totalmente Contornado de preto Sabe? Quando parece que gasta Bastante Então ele fica desse jeito Cara Nossa Fui calibrar ali Deu dez a calibragem Só pra vocês terem noção Como tá murcho Cê tá maluco Esse dia eu passei Num buraco Também deu ruim Ali acho que no pivô Cara Acho que tá batendo um pouquinho De novo Complicado né mano? Muito buraco na rua Nossa cara Fala pra vocês Difícil hein? Difícil a situação É muito buraco Cê desvia de um E cai no outro Não tem nem como Tá complicando demais É mas vamos que vamos Tá muito frio aqui na minha city Não sei na cidade de vocês Como que tá Tá muito frio aí na cidade de vocês Como que tá? Tá fácil pro seu carro pegar de manhã? Praticamente Pra falar a verdade pra vocês Eu não ligo meu carro de manhã Né cara? Porque eu entro tarde no trampo Então dificilmente eu ligo ele de manhã É mais a tarde mesmo Né? Que pega de boa Como ele tava parado E eu tô com a bateria Não tão boa também Eu tive que dar um tranquinho Cara Não é muito bom Não é muito bom ficar Tranco em carro Injeção eletrônica Não faz bem não O negócio é meio complicado Mas... Mas... Mas eu tive que dar Tive que dar um tranquinho ali Porque não teve jeito Mas de vez em quando Uma vez ou outra Dá um tranquinho Não dá nada não Normal E vocês como que tá? Muitos de vocês que assistem O meu canal Tava em busca de um polo Não sei se vocês conseguiram E aí rapaziada? Vocês conseguiram conquistar seu polo? Qual que é? Comentem aí mano Conseguiu conquistar seu Voyage Quadrado? Seu Fiesta? Seu Ford Car? Ou qualquer outro tipo de carro aí? Me conta um pouquinho aí Dessa experiência que vocês teve aí Nas conquistas Vocês estão conseguindo conquistar As dicas que eu dei no canal aí Foram o suficiente aí Pra tá suprindo a necessidade de vocês Em alguma dúvida Vocês tem dúvida ainda Sobre o Polo Sobre o Ford Car? Sobre o Voyage? Sobre o Fiesta? O que vocês tem dúvida aí rapaziada? Vocês podem deixar nos comentários aí Que eu vou tá respondendo vocês É muita gente que tá Comentando no canal Então acaba Complicando um pouquinho mano É muita gente Tá ligado? Mas Estamos sempre aí Sempre aí Tentando responder todo mundo Então se vocês tiverem alguma dúvida E qualquer dúvida que tiver Deixa aí no comentário aí Que eu vou tá Tá vendo o comentário de vocês E vamos que vamos Não pode parar Mais um carro vlog do dia Daquele jeito Eu tô gravando com o celular rapaziada É Deixei um pouquinho a GoPro De lado um pouquinho Pra dar uma melhorada a mais Um pouco nos conteúdos aí Na qualidade dos vídeos também né E estamos aí cara Gravando novamente Com uma qualidade melhorzinha Tô gostando demais Dessa qualidade Que tá sendo gravado Os vídeos aqui Tô gravando com o iPhone Pra quem tem dúvida aí De qual câmera que eu tô gravando O iPhone 12 Então a câmera dele é muito boa Assim pra Pra conteúdo Tanto no canal Como os stories Os réus Também E várias outras coisas aí De vídeo de mídia né mano É muito boa a câmera cara Vou falar pra vocês A qualidade Nossa supera hein Supera Cara Vou falar pra vocês Supera a GoPro Pra vocês terem noção É muito top Tô curtindo muito É um negócio que eu sonhei demais Cara Tá melhorando Vocês lembram No começo Quando eu comecei lá né Que eu gravava com uma câmera De camelô Tinha pagado 60 reais Na câmera Câmera ruim cara Nossa Sofria demais Depois eu peguei um celular Piratão também Gravava com ele Colocava ele na testa Pra gravar Era muito ruim também Nossa Passava sufoco Com aquele celular Com aquele Com aquele celular Com aquela câmera que eu tinha Era difícil hein Situação meio complicada Mas a gente venceu cara Graças a Deus A gente vence cara De pouquinho em pouquinho A gente vai Conquistando as coisas Entendeu Porque não pode Desistir mano Desistir não é uma solução Então Tem que persistir Correr atrás né cara Porque aí a gente quer os negócios Não pode parar Correndo atrás sempre A gente chega Mas é isso rapaziada Peço pra vocês aí Que fortaleça demais Os vídeos aí Que estão entrando no canal Mais um carro vlog Com uma ótima qualidade Pra vocês Espero que vocês Estejam curtindo Todos os vídeos Que estão entrando no canal É nóis mano Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre alguma coisa Vocês deixem aí nos comentários Também Vou estar respondendo Todos os comentários de vocês Estou dando aquele vídeo Pra vocês mano Fechou? Então é isso Tamo junto Se vocês quiserem mais algum assunto Se tiver alguma dúvida Vocês deixem aí Que eu vou estar fazendo vídeo Aí sobre respeito Da dúvida de vocês Fechou rapaziada Então é nóis Obrigado por tudo Mais um carro vlog pesadão aí Tamo junto É nóis E fui mesmo Tchau 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 Tchau